Opa, tudo bem? Esse é o último vídeo da nossa série sobre novidades do ECMAScript 6, as novidades do JavaScript, né? E a gente está falando de promises, e aí a gente tinha feito um truque no vídeo de ontem aqui, né? Dos três botõezinhos, lembra disso aqui, ok? Três botões, você vai clicando, o botão vai sumindo ali, coisa e tal, né? Agora, eu queria que alguma coisa acontecesse quando os três botões fossem clicados, tá? E é possível fazer isso, você pode fazer um negócio assim, olha só. P1.dem, ok? Isso aqui retorna uma promessa. Então, a gente vai fazer assim, P1.dem, é uma função que ao ser executada, retorna P2, ok? Que.dem, e aí essa concatenação é parecida com aquela da jQuery, né? Você vai chamando .dem, .dem, então, a ideia é que esse primeiro dem aqui, ele retorne uma promessa. O segundo dem vai ser executado como dem da promessa que foi retornada. Então, isso aqui é dem de P2, ok? Então, esse dem de P2, ele tem que retornar P3, ok? Que aí, .dem vai executar uma função que vai fazer alert. Assim. Ok? Então, vamos lá. Tenho três botões, vou clicar num botão, vou clicar em outro, vou clicar no terceiro e olha aí, ok? Minha função foi executada, legal? Então, e aí não importa a ordem, tá? Por quê? Eu cliquei no terceiro, a terceira promessa já foi resolvida. Quando o dem dela for executado, quando eu clicar nos outros dois, ela já vai ter sido resolvida e o callback vai ser executado imediatamente. Então, veja, você pode clicar nos botões em qualquer ordem e eu não precisei fazer um flag, fazer um controle de variáveis. Ah, B1 já foi, B2 já foi, B3 já foi, if B1 e B2 e B3, aí mostra o alert. Nada disso foi necessário, porque as promessas já resolveram essa questão para mim, ok? Tem um atalho para isso aqui, que é o objeto promise, tem um, a classe promise, né? Tem um método estático all. All recebe um array, opa, tem que ser array, tem que ser assim, B1, B2 e B3, ok? Que é um array de promessas. E promise to all recebe um array de promessas e retorna uma promessa que vai ser resolvida quando as outras três forem, ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, aqui e aqui. E ok, continua funcionando, você viu aí, né? Aqui, aqui e aqui. E está aí, continua funcionando, legal? Tem mais coisa para falar sobre promise, mas a estrutura básica é essa aqui. Você vai ver que o que a gente vai fazer daqui para frente é bem parecido com o que a gente já fez, legal? Outra coisa interessante sobre promise é que, por exemplo, a jQuery tem alguns métodos que retornam promises. Então, vamos fazer alguma coisa com o jQuery aqui, que legal. Agora aqui, para eu trabalhar com a JAX, eu vou precisar colocar isso num servidor web. Então, vou colocar o host mesmo. Aqui, vou trabalhar nessa pasta, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso baixar a jQuery aqui, assim. Muito bom. Vou chamar só de jQuery, desse jeito. Ah, faltou o doc type. Aí. Assim. Aqui eu vou pôr o script da jQuery. Desse jeito, muito bem. E agora aqui eu vou querer fazer a jQuery fazer a JAX para mim, tá? Então, aqui eu vou colocar simplesmente uma barra de progresso. Progress max igual a 10, min igual a zero, valor igual a zero. Desse jeito, ok? Tá lá, uma barra de progresso. Você sabia que é a barra de progresso no HTML5, né? Tá aqui, a barrinha pronta aí. Muito bom. Agora, vamos escrever aqui um arquivo. Eu vou chamá-lo de target php. E esse arquivo vai fazer simplesmente o seguinte. Ah, como é que faz random em php? Esse número é meio grande para eu dar um time-out aqui nele, né? Deixa eu ver se tem um ranguinho, coisa assim. Não. Random pode receber um número. Aí, que legal. Assim ele vai parar um tempo randômico. O slip do php, será que aceita? Não. Não aceita. Ele vai parar sempre um número inteiro. Então, é isso aí. Slip Hang I1 Asec Até 7 segundos Em seguida, é com 1. Então, se eu acessar target php 1 2 3 4 5 6 7 Eita Tá aí. Também dessa vez, sei lá, porque foi 7 segundos. Eu dei foi azar, né? Mas, algumas vezes, deve executar em menos tempo. Ok? Eu vou, inclusive, guardar esse número e retorná-lo. Não que seja super útil, mas Né? Opa, caractere errado. É esse aqui que eu quero. Slip Dollar E E E E Dollar Muito bom. Vamos lá. 5 Essa coisa de esperar é chata pra caramba, né? Opa, foi um segundo só dessa vez. Olha aí que beleza. Legal. Então, olha só. Digamos que É claro, o random lá é só um modelo, um exemplo, né? Pra gente não perder tempo. Digamos que a sua página é uma aplicação, né? Não é só uma página de conteúdo. A gente está construindo um aplicativo web. E a sua página vai ter que fazer 10 requisições diferentes Pra atualizar, por exemplo, o status dos pedidos no painel, ok? Então, você pode fazer isso Com jQuery Fazendo algo aqui pra cima, olha só. Então, olha só. Então, olha só. O elemento de PROGRESS vai ser DOCUMENT QUERG SELECTOR PROGRESS e a gente vai fazer aqui PROG ELEMENT.VALUE é igual a PLUS PLUS PROG, desse jeito ok, então se eu acessar essa Vamos abrir o console aqui para ver se eu cometei algum erro, a aba NETWORK também para a gente ver as conexões acontecendo, e vou dar F5, tá lá ó, várias conexões a TARGET e quando elas vão sendo atendidas a barra de PROGRESSO vai andando ok, que é o que eu queria fazer e tal, beleza? Bom, agora eu gostaria aqui que quando isso acontecesse e tal né, eu posso ter algumas necessidades, por exemplo, eu posso ter a necessidade de ir mostrando os resultados aqui assim, olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí P D Acho que eu fiz algo errado Vamos ver É horrível trabalhar com esse tamanho de fonte aqui Desculpa aí o pessoal do celular e tal Mas dá trabalho isso aqui Parece que não está indo o div para lá Você percebeu? Depois do progress aqui Já está vindo direto Isso aqui é de uma extensão que coloca aqui Então Acho que o progress tem que ter o barra progress O vídeo super avançado E era isso, né? Era isso, olha lá Ok? Então veja Cada resultado que vai chegando Vai sendo inserido aqui Mas eu queria que esses resultados Fossem inseridos Na ordem Sempre na ordem Então aqui eu tenho um I Está vendo ali o I? Eu quero que o resultado seja inserido assim Olha só Veja lá Foi inserido o primeiro zero Depois o 1 Depois o 1 Depois o 2 Curiosamente E depois, olha aqui 8, 5, 4, 6, 3, 7, 9 Então quer dizer Os navegadores são muito bons Em fazer um monte de requisição simultânea Buscar as coisas tudo ao mesmo tempo Mas os resultados vão chegar um de cada vez Então eu queria que isso aqui aparecesse em uma determinada ordem E eu também queria que na hora que terminasse tudo Executasse um outro código Fizesse alguma outra coisa Então vamos tentar resolver isso usando promessas Tem um lance interessante aqui Que você tem que saber Que é o seguinte A jQuery.get já retorna promessas Ok? Automaticamente Isso aqui já está pronto aqui Então a gente vai fazer assim Olha só Black promises É igual a uma rede promessas Ok? E aí a gente faz Promises Ponto append Esse código eu vou pôr aqui pra baixo Porque ele vai me ser útil Então E aí aqui a gente tem que fazer o seguinte Cada promessa Ao ser Resolvida Ela tem que retornar A próxima promessa Ok? E essa próxima promessa Então tem que receber Tem que ter um then Nela ali Então a gente vai usar pra isso Promises Ponto Reduce Ok? O método reduce Vai receber sempre Promessa 1 Vírgula Promessa 2 E ele vai fazer o seguinte Return P1.them Que recebe dados E que faz Give.apend Ah que legal Aqui eu não vou ter o i né E mais mais Desse jeito Retorna Blá 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 E isso aqui Retorna P2 Mas a busca dos dados Eu quero que a barra de progresso Funcione Normalmente Então a gente vai fazer Promises Ponto map Uma função Que vai receber uma promessa E vai fazer P.them Vamos ver o que eu quebrei agora Não é apend É push Estou achando que eu estou No python Então olha lá A barra de progresso vai acontecendo Está vendo? Mas os resultados Só vão ser mostrados Na ordem Ok Então eu consegui fazer Esse controle Aqui em cima Está livre Cada vez que chega um resultado Vai acontecendo Aqui embaixo As promessas necessariamente Têm que ser Resolvidas na ordem Em que aconteceram Não em qualquer ordem Ou seja Simplesinho de fazer Depois de usar Aqui De conseguir resolver E por fim Faltou o seguinte Eu queria que Na hora que todas as promessas Fossem resolvidas Isso aqui Executasse um determinado código Então eu consigo fazer assim Olha só Promise Ponto all Promises Ponto them Uma função Que vai fazer Alert Pronto Então volta aqui Vamos ver a aba network Para a gente ver Acontecendo aqui Vamos recarregar E está lá Vários targets Tudo pending Está vendo Resultados começaram a chegar O servidor Parece que sobrecarrega Quando tem um monte De requisição Ao mesmo tempo Chegaram todas Eu tenho o alert Eu tenho o alert Pronto Então o promise Me dá esse controle Eu posso tanto Sequenciar as coisas Aqui Fazer com que Os callbacks Sejam executados Numa determinada ordem E o segundo callback Depende do primeiro Enquanto o primeiro Não for executado O segundo Não vai ser Quanto eu posso fazer Quanto eu posso fazer com que Eles sejam executados Livremente Que foi o que eu fiz aqui Na barra de progresso Vai enchendo a barra de progresso Ali A vontade Quanto eu posso controlar Também um callback Para quando todas as promessas Foram cumpridas E se você olhar A assinatura disso Você vai ver Que é bastante simples Então eu criei as promessas aqui Coloquei no array de promessas Aí com esse reduce aqui Eu escrevi um código Para ser executado Numa ordem específica Então isso aqui Vai ser executado Sempre na ordem Com esse map aqui Eu setei um código Para ser executado Sempre que qualquer promessa For executada E com o all Eu criei um código Para ser executado No final Quando todas as promessas Forem cumpridas Dá uma estudada Se você achou difícil Para para ler Cara São 20 linhas de código Você não vai ser vencido por elas Não desiste não Para para ler Para estudar Olhar direitinho Vale bastante a pena Tem bastante coisa legal Sendo feita com promises agora E quando a gente fala de web Que a gente está falando sempre De fazer por exemplo AJAX Fazer coisas assíncronas Coisas que dependem de rede Coisas que dependem do usuário Promises é muito útil Muito útil Que dá um controle Que trabalhar com callback Dava muito trabalho Para fazer Beleza? Então dá uma olhada aí Dá uma estudada É isso aí Esse foi o fim Da nossa série Sobre novidades Do JavaScript Então agora Se você assistiu Todos os vídeos Se você gostou Da série toda Agora é a sua vez De colaborar Beleza? Eu fiz 15 vídeos Sobre JavaScript Colaborando com a comunidade A sua vez De colaborar É agora O que você tem que fazer? Compartilhe a playlist Dessa série Então abre agora Abre seu Facebook Abre seu Twitter Abre a sua rede social Favorita E compartilhe A playlist da série Agora Para que mais gente Possa ter acesso A essas coisas Beleza? Essa é a gratidão Que você pode demonstrar Um monte de gente escreveu Me agradecendo E tal Quer agradecer? Compartilhe a série Não gostou da série Achou que foi um lixo Achou que foi uma porcaria E tal Compartilhe com seus inimigos Não, brincando Deixe um comentário Comentário Clica no joinha Assim, assim Isso é ouro Para a gente Beleza? E fica a dúvida Qual será que vai ser A próxima série Vai saber só amanhã Beleza? Valeu!